Oi, tudo bem? Meu nome é Angela Natel e eu quero fazer um vídeo de recebidos e agradecimento e também de parabéns. A livraria Vozes, a editora Vozes, está fazendo 120 anos e a livraria Vozes aqui de Curitiba me mandou uns brindes maravilhosos. E eu quero agradecer a Vozes por todo o atendimento, o carinho, o respeito. Olha, eles mandaram essa eco bag, com um atendimento personalizado, com o Leonel, a Ana, o Charles, a equipe toda que tem me atendido com tanto carinho. Olha a camiseta que eles me mandaram de brinde. A editora Vozes, então, está com 120 anos, muita qualidade no material. Quero agradecer a Leonel pelo presente especial. E olha o lançamento 2021 do Leonardo Boffi, o doloroso parto da Mãe Terra, uma sociedade de fraternidade sem fronteiras e de amizade social. É o lançamento 2021 da Vozes. Quero agradecer a Leonel pelo carinho, pelos presentes, pelos brindes da Vozes, né? E por todo o atendimento que vocês têm emprestado a mim durante todos esses meses, né? De pandemia. Com entrega em casa, com entrega para todo o Brasil. Realmente é um carinho e é uma ajuda em tempos tão difíceis. Então, fica aqui a minha dica, meus parabéns, editora Vozes, pelos 120 anos. E a minha recomendação, gente. Quando a gente é atendido com dignidade, a gente precisa dizer. Obrigada a todos. Grande abraço. Obrigada.